Música Sei que vou dizer Que não adianta olhar Pois há pouco de passar Os dias em seis Mas olha só O jeito dela dançar Seu tênis preto ao estar Sem nem ligar Se vão notar Sorri e feche os olhos Sabe A luz é soberana Nesse bar Mas se você Quer ser feliz Confia em mim E deixa te mostrar Que de todas É a matriz Menina singular Capaz de transformar O meu desenho Em arte final Olha só Que o lápis Que o lápis No seu olho É pra Abastar Quem não Quem não Quiser E faça E faça Prometer Eu andava sem saber Pra onde ir